Tá fora? Que isso? Virou cowboy? Meu amor, meu amor, você mais um amor Meu amor, o homem pegou Se a minha filha vai dar Eu não sei Se você quiser a gente é pronta com o mundo Mas, mas, mas Eu, 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 eu Que que é isso, Tata? Não Sai daí, filhinho Você quer um carrinho? Tata Momoi Nichang Isso vai ser Tayo? Ah Tayo?